Bom dia, bebê-eres! Estamos nesse sol, indo ver vinílico para o piso. Começamos uma execução e estamos maravilhosamente bem. Eu vou mostrar pra vocês o que já está acontecendo na obra. Porque eu acho que essa vai ser a obra mais rápida que a gente já fez, né? Mais rápida. Mais rápida de todas. E digo mais, mais eficiente. Eu tô tão feliz com a mão de obra em si que a gente fechou. Eu espero que dê tudo certo, porque eu tô colocando muita energia positiva. Bom, gente, a gente é burro, né? Não trouxemos nada da tinta, das coisas que vamos usar. Ah, é porque foi tipo... No molde board. Mas a gente sabe que não pode ser amarelo, né? Olha que loja legal. Fizeram uma paginação super bonita aqui no piso. Gostei. A gente gostou desse aqui, ó. Filma minha bagunça ali. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Mostra pra mim, cara. Ela tá com vergonha que... Filha, assistiu ver a bagunça das nossas coisas. Esse aqui, Madeleine. Bonito, ó. Ele é um pouco mais escuro que esse aqui, ó. Segundos depois... Oi aqui, dêem um oi. Dêem um oi aqui. Olha onde? Você tá filmando. É... A obra começa na segunda-feira, eles vão demolir. Vão... Tirar os tacos. Tirar os tacos. Na segunda tira os tacos, na terça faz a demolição. Depois de muito bate-boca... Olá, olá, hein. Pra vocês passou alguns segundos, mas pra nós passou um dia, né? O Lulu, dá um oi pra eles, filha. Gente, aqui é sábado. E como se já não tivesse a obra nova, eu tô inventando mais coisa. Aff, eu não sei porque que eu sou assim. A gente tá colocando uma persiana bem grande, de madeira, lindíssima, no nosso escritório. Quero mostrar pra vocês. Opa, já tem maleta de coisa aqui. Ó, Luz. Para, amigo. Uau, o pessoal já tá ali. Então, lá, aqui que vai ser a persiana, ó. Os suportes já estão instalados dentro da sanca. A gente escolheu da Amorim, que é uma marca que eu prezo muito, porque ela tem muita qualidade. Aqui, ai, deixa eu colocá-la aqui. Ela tava apoiando em cima da minha obra de arte que a Dani fez com tanto carinho pra gente. Gente, sério. Todo dia que eu olho as obras da Dani, eu falo, meu Deus. Ficaram lindas demais. Tem tudo a ver com escritório, sério. Isso aqui parece um pergaminho. É muito bonito, pessoalmente, sério. Aqui, a gente tinha um problema, que era o seguinte. Os computadores, eles são virados pra cá, né? Então, você imagina, aqui é um paredão meio claro, tudo creme aqui. O sol bate até as quatro horas da tarde e vem reflexo. E a gente já sabia disso, mas a gente queria primeiro mudar pro escritório pra depois sentir, enfim. E decidir por qual produto que a gente iria aplicar. Então, a gente decidiu por uma persiana de madeira. Ela é linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A luz já tá xeretando ali. Aqui, elas têm automação. Então, tem uma fontezinha, 12 volts. Ó, a cor, deixa eu mostrar aqui. A cor é essa daqui, ó. Por que a gente escolheu essa cor? Porque o escritório, ele é todo claro. E os móveis do Sérgio Rodrigues, do Jorge Zalzospin, são todos escuros. Então, se você repara aqui, a base da Voltaire é escura. Ouro preto é escura. Mocho é escura. Bag é escura. Pierre Généré é uma canela. Então, a gente queria fazer o link dessa sala daqui, jogar pra alguma coisa pra lá. E eu escolhido foi a persiana. Eu confesso que eu tô doido pra ver tudo isso daqui de madeira. Você consegue regular as aletas assim. E a gente colocou a automação. Ô, gente, uma pergunta. São quatro? Seis persianas. Seis persianas. Por conta do peso. Aqui a gente tem 10 metros. Então, por conta do peso. E tem 3 metros e 20 de altura. A gente precisa fracionar ela em tamanhos menores. Né? Não sei se vocês já instalaram persianas. E por que a gente colocou com automação? Porque a persiana sem automação, você coloca ela e o fiozinho fica ali pendurado, né? Pra você, tipo, puxar e ela recolher. Ou soltar. A gente não queria ter o fiozinho porque o objetivo sempre foi mostrar o jardim. Não queríamos ter seis fiozinhos. Um monte de fiozinho aqui. Então, a gente colocou a automação. A gente já tem a automação em tudo. E depois a gente conecta a nossa automação com o motor deles. E aí fica tudo perfeito. E a gente tira o reflexo dos computadores aqui. Ali senta o Rodrigo e a Charlie. E daí eles vão ficar super... A Charlie tá até sentando aqui nessa ponta da mesa. Aqui, ó. Porque ela vira o computador pra cá, tá vendo? Ela vira o computador pra cá. Vocês sempre me perguntam pra eu falar sobre os prós e contras desses projetos diferentes que a gente tem feito. A única coisa que aconteceu até agora no escritório, nesses três meses que a gente está aqui, realmente foi que a gente teve um problema... Como é que chama, Ro? Irrigação automática, né? A gente teve um problema na irrigação automática, que não foi culpa de ninguém, na verdade. Foram coisas que foram acontecendo. A gente teve lesma nas plantas, também é normal de jardim. Tratamos, já melhorou. E a gente teve um reflexo nos computadores que a gente já havia previsto. Mas eu não quis encomendar nenhuma cortina, porque é muito caro. A Amorinha até me fez uma condição muito bacana, como nenhuma outra empresa fez. Veio de São Paulo pra cá. O produto veio direto. E, enfim, estou super contente. Já já eu mostro pra vocês pronto. No dia seguinte... Muito bom dia! Vou levar vocês pra obra comigo, que ela começa hoje. Vou apresentar a vocês a equipe de empreita. A gente vai entregar a RT e a documentação pro síndico, que exigiu, pra fazer tudo certinho. E eu estou adorando receber uns presentes de vocês no final de semana, hein? Olha só. Recebi duas coisas aqui. Isso daqui é uma fechadura. Depois eu mostro e abro pra vocês. E isso daqui é um... Eu não sei ainda. Eu suspeito que, como tá escrito ali, dessa transportadora, deve ser da Molly. E são uns vasos super bonitos aí pro escritório. Mas depois eu mostro. Aqui a gente vai ter um dia lindo. Olha isso! Meu Deus! A gente tá indo pra lá. Daí o Rodrigo tá com a chave. Ele acabou de dizer que o carro dele foi guinchado, porque tinha uma multa que tinha vencido. Ele não sabia. E pararam ele na Blitz. Mas confusão. Depois eu explico pra vocês, tá? Já estou eu e a Dani aqui, ó. Os perrengueiros. Segundo. Daí agora o Rodrigo tá mandando a chave por Uber pra gente. Tadinho, ó. Primeira coisa, quando eu chegar no escritório hoje, eu vou checar se as minhas multas estão todas pagas. Que eu nem lembro quando foi a última vez que eu fiz isso na vida. O pessoal tá lá desde as sete horas da manhã esperando, ó, pra começar a obra, ó. E nós aqui esperando a chave. Ai, cara! Não podia ser perfeito, né? Seis da manhã, tava todo mundo no grupo lá, mandando mensagem assim. Rodrigo, as plantas estão contigo? A trena tá contigo? A chave tá com quem? E tal. Tudo certinho, né? Ah, não. Pode deixar. Porque sexta-feira ficou tudo comigo. Tá tudo certo. Tudo certo. Vamos lá na imobiliária, pegamos mais uma chave que eu ainda não tinha pego. Sorte é nossa. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui é canela pura e eu quero usar em um outro projeto, sei lá. Não sei. Mas acho que fica bonito isso aqui. A Dani tá aqui, tá? Ela não vai ver essa parte que eu tô gravando, mas eu tô muito orgulhoso do desenvolvimento profissional dela. Ela vai ver só isso quando o vídeo estiver lá. Mas eu conheci a Dani, cara. A gente era dois meninos, assim. E ela tá tão desenvolvendo, tá? Eu tô tão contente por ela que eu fico feliz quando um colega profissional da gente, tipo, meu, muito orgulhoso. A gente contratou a Rafiza, que é uma construtora aqui de Balneário que trabalha só com o Triple A, que é, tipo, assim, pessoas extremamente exigentes. Dizem que eles, em três semanas, entregam tudo pronto. Vão fazer tubulação hidráulica, elétrica, tudo. Ali o Raul do Gesso tá orçando uma parede de gesso que a gente precisa fazer pra esconder a tubulação do ar-condicionado. E o ar-condicionado a gente tá aqui vendo aonde que vai a tubulação, aonde que não vai, aonde que vai o dreno e tal. Eu e a Dani estamos saindo felizes da vida, né, Dani? Muito felizes. Nossa, profissionalismo total da construtora. É, até daqui a pouco. Tchau, Dani! Filmando! Tá, não! Chegando em casa feioso, assim, com roupa de obra de manhã. E daqui a pouco eu volto bonito. Falei pra vocês que eu ia voltar, ó. Mais apresentável, né? Pelo amor de Deus, ó. Ó, tá vendo? Agora uma coisa combina com a outra, né? Agora, agora que eu tô bonito, já dá pra apresentar a minissérie pra vocês. O aparelho me incomodou tanto essa noite. Foi a primeira vez que ele... Na verdade, ele não me incomodou, nem doeu. Mas ele cortou aqui, ó, mais ou menos por dentro, ó. Lugar ruinzinho. Você não tem nem como passar pomada, sabe? O dia tá agitado por aqui, o pessoal tá fazendo manutenção na parede verde, ó. Nossa, a parede verde tá linda, mas a gente tá adubando porque a gente notou que mesmo com a irrigação, uma das folhas aqui tão secando, enfim. Agora eu e a Dani estamos fazendo um negócio bem legal. E é paginar todas as bozerris do apartamento, o rodapé, eu vou mostrar pra vocês. Já lá do outro lado, o jardim tá cada hora mais lindo. E deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Eu coloquei ali um ninhozinho que eu trouxe da viagem lá, ó, tá vendo? Um ninhozinho aqui, a gente colocou ali. E daí o Rô comprou o Piste. Aqui pra gente ver se eles vêm passear mais aqui no nosso jardim. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a Dani fez o detalhamento das boas erris. Primeiro, a gente teve uma reunião com uma empresa que chama Garty, que eu desconhecia. Eles entraram em contato conosco ano passado e eles me mandaram um mostruário. Deixa eu mostrar. Eles mandaram esse mostruário aqui e a Dani lembrou, né Dani? Porque a gente vive pedindo... Se você abrir essas gavetas nossas aqui, todas elas têm mostruários de tudo quanto é jeito. Aí a Dani lembrou, enfim, pegamos. São mostruários de poliestireno e poliuretano, ou seja, é de uma leveza sem tamanho, né Dani? É um material muito leve quando você pega na mão, assim, o poliuretano e o polietileno. E aí, baseado nisso, a gente teve uma reunião. Nessa reunião, conversamos eu e a Dani com a Vitória, né Dani? A Vitória é uma arquiteta que fica dentro da Garty. Eu não sabia que tinha isso. Achei muito legal. Que ela te ajuda, você manda o projeto pra ela e ela te ajuda a, dentro do teu projeto, a especificar qual que é o melhor dos itens... Pra fazer as composições. Pra fazer as composições, exatamente. Inclusive, na verdade, eu tive um surpreso. A Garty é uma empresa brasileira que foi comprada agora por um grupo da Bélgica. E, meu Deus, a empresa é enorme. Tipo, eles são líderes, assim, nessa questão de rosetas, rodapés, rodameios, bozerris, rodatetos. Meu, é incrível. Por exemplo, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é de uma leveza. Meu Deus. Você cola... Eles têm uma cola específica deles. E você cola esse material e daí você pode colocar a luz pra cima, por exemplo. Ou pode fazer um acabamento no meio da parede. E a única coisa que eles falam é que tem que pintar depois com uma tinta base d'água, ó. Olha que bacana. Como é que eu comecei antes pra eu não esquecer? Então, a gente foi atendido pela Vitória. Então, a gente foi atendido pela Vitória. Foi a nossa primeira experiência com projetos, assim, mais clássicos. Nós tinham... Eu não conhecia toda a variedade de produtos deles. Foi legal porque ela ajudou na parte de especificação, combinação e composição deles. Que tem alguns apliques, que eles são diferentes. Então, a gente estava com dúvida de saber como casar com o qual que ficaria melhor. Então, ela ajudou nós nessa parte. E é legal porque a fixação deles é apenas com cola. Eles recomendam que seja comprada a cola da Garte mesmo. Então, é aplicada mais ou menos uns dois centímetros de cola. E a fixação é feita assim, né? Bem simples. Até ela falou que tem pra venda o material de corte da Garte. Que as pessoas leigas mesmo podem comprar, quem gostar. E conseguem fazer a aplicação. Então, o simples que é. E o material é super bem acabado. A gente gostou muito. Essa é a nossa primeira experiência com essa parte do Boiseis. E todas essas aplicações, né? É isso, Muri. Aqui fica legal. Agora a gente vai dar uma olhada nos detalhamentos. Mostra aí pra gente. Essa aqui é a planta baixa. Então, a gente fez a marcação de onde vão ir as Boiseis. E daí a gente coloca, né? Isso, vista 1, vista 2, vista 1, que aqui é a mesma. É a mesma parede, no caso. Isso, vista 8, tem várias, né? Aí embaixo aqui, vou pegar essa aqui que é a de uma das suítes, ó. A vista 3 e a vista 5. Aí a vista 3, ela é entre as portas. E aí eu coloquei assim, ó. S8, S2 e o rodapé. Isso, a gente já fez a reunião com a Vitória. E ela passou pra gente os modelos que ficariam bons. Isso, ela deu uma... Depois a gente pode mostrar, né? Como é que ela mandou pra nós a apresentação. Ah, é verdade. E aí aqui, ó. Eu coloquei separadinho por cores. Pra quem for executar, fica mais fácil, tá? Tipo, S8, em azulzinho. E aí marcado aqui na vista. Entendi. E daí fez isso de todas as paredes, né, Dani? Isso de todas, ó. Embaixo. Gente, dá um trabalho. Olha lá, olha lá. Tá vendo? É. Pra ficar bonito, não tem como não dar trabalho, né? Tá bom. Beijo. E daqui a pouco, vocês já vão ver o apartamento demolido. Porque é só amanhã, mas pra vocês é daqui a alguns segundos. Até daqui a pouco. Mais um dia por aqui. Tô indo lá na obra pra ver tudo destruído. Ai, gente, tô contente. Nessa fase da obra, não tem muito o que mostrar pra vocês, né? A gente tá fechando todos os orçamentos. Semana que vem, no episódio da semana que vem, eu posso mostrar todos eles fechados, com quem eu fechei, com o que eu faço pra negociar. Sei lá, não sei o que vocês querem. Comenta aqui no vídeo. E mostrando acompanhamento da obra, né? Porque não tem muita coisa pra ensinar. Então, vou pedir a ajuda de vocês, tá? Comenta aqui no vídeo o que vocês acham que eu poderia compartilhar, que vocês têm dúvida. Aí eu vejo o que é pertinente e faço. Hoje eu tô claro, pra não ter problemas nenhum, eu tô monocromático. Porque daí entra a paz, ela vem e ela entra nesse ser aqui. Acordei muito agitado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô caminhando aqui e eu tô um pouquinho emocionado. E aí, que eu nem acredito que eu tô indo. Lembra? Quando a gente ia... Se quem pegou o primeiro laboratório sabe que a gente ia caminhando até o bairro lá pra julir a obra. E teve um dia, no penúltimo laboratório, que eu falei assim, a gente ainda vai começar a fazer as obras aqui no metro quadrado mais caro. E daí agora eu tô caminhando pra ir pra obra. Sério, olha isso aqui. Olha isso aqui. É um presente de Deus. Puta que um pariu. Olha isso, gente. Eu não tenho como não me emocionar e não ficar grato. Porque... Nossa Senhora. Nem tenho o que falar. Ó, o pessoal abriu o portão aí e já tão tirando as coisas, ó. Ó. Tudo isso aqui é da P, ó. A construtora que a gente contratou, a Rafiza, ele só trabalha... E aí, Thiago, bom dia. O Thiago agora falou assim, cadê o Valdir? Eu disse, sou eu, mas é que é Valdir Júlio, né? Daí eu tava contando pra vocês da Rafiza. A Rafiza, na verdade, o Gabriel, que é dono, ele só trabalha, né, Thiago? Com a obra de alto padrão, né? Com a obra de alto padrão. Nós somos os mais pobres dos clientes dele agora, pai. Mas é porque nós somos enjoados pelo acabamento. Vamos lá. Eita que demoliu o apartamento todo já. Olha isso aqui. Nossa, outra coisa, né? Entra a luz. Meu Deus. Muita diferença. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E isso aqui tem tipo, querendo ou não, a propicia, né? Sol no apartamento o dia inteiro, sabe? Porque ele é um prédio baixo, ele não é um prédio alto, esse aqui do lado Enfim, é muito bom Eu acho que esse apartamento vai ser o que a gente mais vai vender rápido até hoje da história Seguinte, aqui a gente vai ter vinílico no apartamento inteiro, tá? Então a gente precisa, no nivelamento não vai ser quem vocês vão fazer do piso Vai ser uma empresa Mas eu preciso deixar o vinílico do mesmo altura do revestimento Vai ser um porcelanato Chega segunda-feira E qual que é a medida que ele precisa do chão? Eu acho que é melhor a gente tirar o revestimento Aí a gente mede quanto que vai ficar o porcelanato na segunda que vem E daí depois o nivelamento ele faz Pela altura do nosso, entendeu? É mais fácil Só uma coisa, vou até mostrar para os seguidores aqui Eu sempre gosto do piso vindo na porta Então a gente tem que ver onde é que a porta vai vir aqui Aí a gente coloca o piso certinho na emenda da porta Daí fica vinílico e piso Ele fica uma junta seca Mas ninguém vê a emenda porque ela está embaixo da porta Estou impressionado com a luminosidade natural que a gente ganhou na sala Sério, impressionante Já estou indo embora, estou feliz da vida Maravilhado com tudo que Deus tem nos dado Deus sempre em primeiro lugar Ai, que felicidade Eu me despeço de vocês, feliz da vida mesmo Um dia lindo desse, terminando o nosso vídeo aqui Beira-mar Quero dizer para vocês trabalharem muito duro todos os dias Não pensarem que é fácil Não é fácil, existe um trabalho muito grandioso Vocês só tem um décimo aí do que acontece Mas se não fosse difícil não teria graça E tem mais Muito obrigado por me acompanharem, por me acreditarem nos meus sonhos Eu vou crescer muito ainda e eu vou dar muito orgulho para vocês Até o próximo episódio Eu vou gostar de vocês